Bom, Vilar, como já é tradição, como já é costume, como já é modus operandi, o Sindic Guardas SP acompanha todos os grandes eventos onde tem um grande efetivo da Guarda Civil Metropolitana escalado e empenhado. A gente vai nas missões para verificar se o andamento do tratamento com o trabalhador está sendo em conformidade com o que a gente espera, né, Vilar? Exatamente. E nesse Réveillon na Paulista, aliás, passamos dois anos sem ter Réveillon na Paulista, agora voltamos com o Réveillon na Paulista, você e o Evandro estiveram lá. Foi sim, Marcio. Primeiro eu quero, assim, parabenizar os nossos policiais, né, pelo excelente trabalho que eles vêm emprestando. Então, é uma imagem bonita, né, quando você chega lá e vê aquele monte de guarda, é uma imagem... Para quem é guarda, é arrepiante, né? Então foi uma imagem arrepiante, vocês estão vendo aqui a foto aqui, né? E, assim, aquilo que vinha acontecendo continuou, ou seja, o comando da guarda, né, trabalhou para que o policial permanecesse somente oito horas ali no máximo, né, no cenário de operações, para que ele não ultrapasse as doze horas que a carga horária dele. Então, a carga horária, não tem o que reclamar, né? Nós não podemos exigir que a pessoa trabalhe menos que a carga horária. Mas, né, alguns policiais acabam até sendo liberados um pouco mais cedo, né? Dependendo da missão, sai antes das doze horas. Então, isso está acontecendo ao longo dos eventos. Nós estivemos lá no Lollapalooza, né? Sim. Então, a entrega de lanche, de água, né? O bem-estar humano do policial que está dentro do uniforme está sendo respeitado, né, Márcio? Justamente, Vilar. E, tradicionalmente, a gente sempre acompanha e vamos continuar acompanhando. Por quê? Não é muito passado. Aliás, é um passado bem recente. A gente teve uma situação do colega lá, inclusive, no próprio Reveillon da Paulista, trabalhar 17 horas, o que é inadmissível. Se alguém que precisou trabalhar 17 horas e não foi em uma ocorrência, não prendeu ninguém, não aconteceu nada que seja extraordinário, faltou gestão, né? E a nossa presença é justamente para verificar se está tendo gestão, né? Se há gestão lá na operação. Antes disso, normalmente, a gente passa pelo comando geral, passa pela SOP, verifica o planejamento operacional, né? Às vezes, até dá alguma sugestão, olha, se fizer assim sair melhor, se fizer assim sair menos ruim, né? A gente procura conversar com o comando para que evite deslocar a viatura de muito longe porque perde muito tempo no trânsito, desgasta o policial, né? Então, a gente tem buscado fazer isso sempre. Agora, a gente tem aí aniversário de São Paulo, depois nós temos o carnaval, depois nós temos os outros eventos da agenda de São Paulo e nós sempre estaremos presentes. E, Marchão, só para complementar aqui, nós precisamos pontuar esse tipo de situação. Por que é que nós vamos pontuar? Porque isso é uma conquista. Nós conquistamos isso. Você citou aqui o exemplo do Réveillon, que a pessoa passou 17 horas. Eu sempre cito que eu acho que é o ícone. Nós temos que brigar para ter papel higiênico na guarda. Nós brigamos isso também num passado não muito longínquo, né? Então, ou seja, se hoje a gente consegue esse tipo de coisa, se hoje nós temos lanche, se hoje... Isso foi uma conquista. Nós fomos brigando. Eu mesmo já fui algumas vezes na corrigidoria lá, denunciado lá e tal. Então, assim, esse comportamento não veio de mão beijada. Não, não. Ele foi conquistado. Então, para o policial que está entrando agora, novo, ele precisa saber disso. Porque, como ele não passou o que nós passamos no passado, talvez ele possa ser equivocadamente levado a achar que isso foi uma normalidade na vida inteira da guarda. Mas nós precisamos sempre pontuarmos. Eu gosto disso na cultura americana. Ou seja, o 4 de julho para eles é sagrado. Para eles deixarem claro para todas as gerações deles que eles conquistaram a liberdade deles. E nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, a presença dos sindiguardas acompanhando as missões é para lembrar os nossos policiais, além de fiscalizar, mas lembrar os nossos policiais, que aquilo está acontecendo por uma conquista. Ela não é minha, não é do Márcio, não é do Evandro, é uma conquista de toda a nossa categoria. Ela não é do Márcio, não é do Márcio, não é do Márcio, não é do Márcio.